Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo. Tem mais uma rota de ações, dessa vez com o prefeito Arivanazzi, aqui na construção, na obra da nova UBS do bairro Paim. Eu acompanho a Secretária Municipal de Saúde, Lideranças Comunitárias, Prefeito Arivanazzi. Secretária, tudo bem? O que falta aqui para a nossa área externa que está feita? Agora falta que o pessoal está nivelando o terreno, o gramado aqui, né? Aqui vai ser um gramado, tá? Aqui é um gramado, então está sendo feito porque a gente... Você que está chegando agora, tem mais uma rota de ações, acompanhando o prefeito Arivanazzi, uma vitoria de uma obra aqui para a comunidade da Vila Paim. Vamos lá. E aí? Eu acho que a gente tem uma área de desculpa lá, na verdade, a gente tem uma faca. Aqui vai ser grátis para a gente poder deixar aberto. E aqui, aqui também. Daniel, o nosso escoamento todo veio para... A água que sai aqui, ela escoa onde? Essa é do fluvial e essa é do total. Mas onde é que essa água cai? Essa água que vem aqui. Ela não vai. Esse é o problema. Tem certeza? Hã? Vai sair para lá. Ela tem mais caída. Na verdade, essa rua aqui não passa todo dia. Isso é possível. Tem mais caída. Tem mais caída. Tem mais caída. Mas isso é o problema. Não peguei essa vida que sai aqui. É, essa água aqui, ó. Tem mais caída. Tem mais caída. Tem mais caída. Que a gente tenha chamado do que realt Female da cidade, não. Tem um ano e meio, eu fainti, até L Nurat장을 passar... Sabe por que? A primeira casa que eu fiz, eu morava na Rosa, né? Meu git me parecido antes que depois eu fui lá na cidade... Aí, na época que eu fiz uma casa com o Pratibã, que louco de fazer, porque eu não vendo que o meu trabalho é o meu trabalho, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não Aí, um ano e meio depois eu via dentro de Portugues, lá na biblioteca pública, lá nas escolas. Não sei isso, mas aqui dentro do outro, eu não sei, você não vai ficar a minha E aí E aí Para você que nos acompanha Estamos transmitindo ao vivo A vitória das obras Da UBS Paim E é isso mesmo Os prefeitos questionando Os técnicos, os engenheiros Esta é a função da vitória Conferir como está a obra Inclusive questionando Algumas medidas tomadas Conforme o prefeito fala De um técnico da obra A secretária Andréia também Para você situar A escola A escola Paulo Veste Nafaí Recepção Então aqui Aqui a sala de vacinas E aqui os dois banheiros Então com acessibilidade A gente precisa da entrada Aí vai entrar aqui Que vão conseguir Iniciar os consultórios Então Aqui são cinco consultórios Clínicos Três consultórios De ginecologista E lá atrás Ainda nós temos Os consultórios Odontológicos Que inclusive Tem os cursos E tudo mais E pode ter A saída e a entrada Alternativa Já conta Como a gestão Pensar O que vai acontecendo Então olha Perfeito Ficou bem a circulação O fogo Ainda não foi colocado Já está tudo aqui Mas em função Para não pegar Porque hoje Entra uma equipe De limpeza E hoje A tarde Chega também As aberturas Isso daqui Um dia As portas Já estão colocadas Assim como Foi colocada As janelas Então Hoje a tarde Chega As portas E a equipe De limpeza Com as pias Que já estão instaladas Aqui é com o suporte Vai ter três Três ginecologistas E cinco cliques E vai aumentar A equipe da família Vai aumentar a equipe Mas duas equipes A gente consegue Hoje tem uma Vai ter três É Nós vamos gradativamente Aquilo que a gente É dito É uma equipe E a gente vai aumentar Até três equipes Isso aqui O espaço dá Três equipes O espaço dá Secretário Desculpa Uma pergunta A gente está aqui Numa construção Fica mais perto Que o prefeito Ele faz aula Obrigado Da construção De uma nova UBS Aqui ao lado Funcionava o antigo Posto Funciona Não é apenas Uma ampliação Outro dia Nós fomos visitar O UBS Vicentina Muitas pessoas Criticaram E a gente Sempre responde Dá a resposta Conforme a orientação Da Secretaria de Saúde Do prefeito Ah, não adianta ampliar Se não vai ter médico Eu sou um pouco pessimista A gente está dando Aqui o serviço Está ampliando O posto Magnífico Era uma zona De vulnerabilidade social Era um lugar Onde os serviços No passado Dificilmente chegaram E a gente tem aqui Uma unidade de saúde Como muitas cidades Tem assim Na zona central Da sua cidade Sim, aqui é uma unidade Que ela vai ser agora Uma referência também Então a mesma coisa Que a gente disse Que a gente tem feito Em todas as unidades Aqui vai ser gestão Da Fundação Municipal de Saúde Então a Fundação Já fez um processo seletivo A Fundação está fazendo Os processos de concurso E aqui Como disse a Roberta Como a gente tem apontado E mostrado para o prefeito Vai iniciar com os profissionais A unidade que aqui é o lado Ela continua atendendo Nós temos os profissionais Mas aqui nós vamos ampliar Bastante as equipes Então o que a gente tem falado São três consultórios Ginecológicos Que seja Ela demanda Que essa comunidade Tem com nós Não é prefeito? Mais cinco consultórios Aqui é uma unidade Onde nós temos parcerias Com alunicinos também Então o que acaba acontecendo Nas unidades A gente tem parceria com alunicinos Nós estamos com os profissionais Que estão se formando Estão para se formar Fazendo o processo de ensino No SUS e para o SUS Essa é uma conversa É um estreitamento De relação com alunicinos Então aqui a gente vai ter Ensino e serviço A gente vai ter atendimento Dos profissionais E nós vamos estar com a gestão Então da Fundação Municipal de Saúde Vai ser um grande passo É um desafio que se tem O prefeito trouxe Através de nova saúde E estão implementando A alteração dos serviços Para a população Prefeito Na sexta Asfalto na São Cristóvão Sábado Praça na Campina E segundamos Com uma UBS modelo Aqui na Paim A periferia recebendo Diversos serviços E a cidade Um canteiro de obras Era hoje de manhã Inclusive eu Levantei cedo Para dar para girar Na cidade Porque eles acionaram Porque nós temos Uma obra da John Kennedy Uma obra atrás da Estil De duas pontes Que se torna levou Calçamento Asfalto Mas aqui hoje Você vai ter uma visita Nesse grande projeto Nosso Da nova saúde Uma criação Da assinação De saúde pública Municipal Tudo com a secretaria Junto com a universidade Que é isso aqui E tem a parceria Galucinos Em função Da hospital escola Da faculdade de medicina E evidentemente Que essa região da Paim Enxagua Todo esse grande bairro Com essa unidade aqui Vai poder ser atendida Bem melhor Nós vamos ampliar A população Atendida nessa região Vai ser com três equipes Nós vamos atender 24 mil pessoas Aqui Que é 8 mil 4 mil 4 mil 4 mil 12 mil pessoas Aqui nessa região Então vai dar um salto Muito significativo De qualidade De atendimento Quer trabalhar Com a ideia Da prevenção E não da curativa Apenas que é a hospital Já melhorou muito Assim O hospital era Centro botado Hoje diminuiu muito Em função Dos números de postos Para ter o garantia Aqui Tem a Santa Marca Aqui mesmo Então vamos fazendo a bala Vamos recontentar a busca Então vamos fazendo a vinda nova Então viramos aqui Na universidade São muitas obras Na área da saúde Que está tratada Na prevenção E essa unidade Vai ter um papel Estratégico Muito significativo De toda a região Da Baixada Com essa unidade Nossa Com a criação Que vai dobrar O tratamento Da Vicentina Praticamente Toda a circulação Dessa região Vai ser atendida Aqui Dessas duas unidades De saúde E no mundo De nossa cidade Isso é um investimento Pesado E agora O governo federal Começou a trabalhar Recurso Nós podemos melhorar A alimentação Da nossa população Quando a gente visitou O UBS de Vicentina Secretário Algumas pessoas Perguntaram Que haveria Raio-X É importante Que as pessoas Entendam A função Das UBS É a unidade básica De saúde Ela tem um atendimento Direto da população Um atendimento primário Então isso quer dizer O apoio Quem é um atendimento Do enfermário Tem um atendimento Contato com os primeiros Profissionais E o que a gente Tem trabalhado Dentro do nosso Planejamento da saúde É a vinculação Da população Com essa unidade básica O que ali Seja referência deles Porém Nós estamos fazendo A construção E nós vamos anunciar Né prefeito Essa semana ainda A construção Do centro De especialidades Então vai ser Nesse espaço Onde nós vamos ter Os exames mais complexos Os exames diretos Os especialistas Venham na unidade básica Tá falando Atendimento direto Precisa de um cargo Precisa do meu Vai pro centro De especialidades Que essa também Tem sido Uma tarefa árdua Que a secretaria Junto com os prestadores De serviços Junto com a fundação Junto com o hospital Mas também Junto com a escola De saúde Da Unicinos A gente tem construído Esse planejamento De como ampliar Esse atendimento Então a população Entenda Vem na unidade Tem as vacinas Tem o atendimento Inicial E aí depois É uma é referenciada Para os espaços Para a gente finalizar Não podemos deixar De responder A Liliane Marques Por favor Cadê a pediatra Da secretaria Por favor André Uma pediatra Um médico Para o nosso pequeno E a Catarina Morales Também cobra Que está sem pediatra Na Vicentino Hoje o que nós temos Eu preciso dizer isso Já é um regramento Também do ministério Que os nossos médicos Eles são generalistas Isso quer dizer Que eles atendem Desde as crianças Até os idosos E todos Eu sempre tenho dito isso Quando a gente tem A necessidade Que seja De uma doença Mais específica Da infância Vai aí Mandar Para o médico Especialmente Mas todos Os nossos médicos Que estão sendo Colocados Nas nossas unidades Eles têm A condição E todo A formação Para atendimento Desde criança Até os idosos Então elas podem entender Que lá na feitoria Tem um atendimento Para as crianças Talvez não seja Chamado pediatra Mas os médicos Que estão lá São todos Na verdade Eu acredito É que As pessoas Têm que começar A se dar conta De que pediatra É quase que É uma raridade Não existe mais pediatra Porque tem Não se aposentando E não tem mais Pessoas Estudando Procurando pediatria É muito raro Inclusive a universidade Podem falar isso Tem muito pouca gente Fazendo pediatria Por quê? Que é um serviço Que antigamente Era prioridade E hoje as pessoas Têm outras coisas Têm outras especialidades Têm outra formação Profissional Então quando a pessoa Vai num posto de saúde Ele precisa ser atendido Se ele é atendido Para um médico Pílico geral Ou outro médico Ele vai ser encaminhado Se precisar de um especialista Porque não tem médico Não é que o prefeito Não quer contratar Não é que não existe profissionais Mesma coisa Que traumatologista É quase um remédio Nós contratar traumatologista Não existe profissionais É só pegar Por exemplo O que nós estamos fazendo Em concurso Que nas pessoas Não se apresentam O que nós estamos Contratando De forma direta Não estamos achando Porque não existe Hoje nós temos Um problema de profissionais Então cadê os médicos? Sim Tu acha que nós vamos Fazer um posto desse aqui Fazer um posto da Marta Ampliar aqui Fazer o centro de especialidade E nós vamos Tocar médico O problema é que Hoje Médicos Estão na situação Complexa Por isso que a universidade Agora Com as pessoas Que estão se formando Que estão estudando Aqui na cidade Do meu corpo Nós podemos ter Ali uma vez Talvez muito mais Do que mais do que tem hoje Mas quanto mais O posto é recebido Não dá para ter Um raio-x Em cada lugar Porque o raio-x É uma máquina cara É um operador caro É um custeio elevado Então tu tem raio-x Da onde? Ou seja, especialidade Na fecureia do hospital Bom Raio-x em três lugares Ele atende Toda demanda A situação do bolo E ainda sobra espaço Porque quando tu bota Um raio-x Ou tu bota Uma especialidade Tu tem que ter Uma procura Que ele fique em funcionamento Não dá para mim Botar um raio-x Faz um raio-x Por semana aqui Sabe quanto custa Um raio-x Aqui na unidade Ou se a gente Fazer um raio-x Por semana É muito dinheiro Então as pessoas Nem precisam dar conta Que tem lugares Que tem as coisas E tem lugares Que a ONU Precisa ser atendida Recebidas Orientadas E tal E o centro Que as candidárias O hospital centenário Que vão fazer Ele vai mudar Profundamente a vida Na população De norte-americana Cidade Porque vai ser Um espaço novo Com a participação Na universidade Também E isso vai Ajudar muito A qualificação De seu corpo Para que eu queria Aproveitar e falar Algo assim Também pediu Um apelo Para a população Nós sábado Pela manhã Fizemos um multirão De 180 procedimentos Lá no hospital centenário Cirúrgico 30 cirurgias Oncológicas De mama E 150 consultas Dermatológicas Essas 150 pessoas Foram contatadas Porém 40 pessoas Não foram No sábado Pela manhã Fazer a sua consulta Com o seu procedimento Dermatológico Isso de população É um número Muito alto Quer dizer Que nós ficamos Lá os médicos Para atender 150 pessoas E 40 não foram Depois falam Quando a secretaria Entra em contato Com o desquisa E das consultas Não vai falar mal O prefeito Não é só lá não É não É o que a gente tem Tem gente que desiste De consulta Negócio 30% do coração Que marca Não vai Exame 30% Que faz Lá buscar E sabe Esse dinheiro A gente paga Paga E poderiam Outras pessoas Terem ido Essa é a diferença Nosso Conselho de neto Né Então se está dizendo A gente tem Todo o banheiro Né Está muito aqui Outros Estas Olhem o tamanho Dos Dos consultórios E aqui vai chegar Então na ala Odontológica Também De consultas Né Que aqui a gente Vai ter O tamanho Dessas A gente vai ter Uma sala de ensino Serviço Uma sala de ensino Serviço Pode falar Que estamos ao vivo É uma sala de ensino Serviço Toda unidade nova Na país Já foi pensado Como a secretária André falou Na integração Ensino e serviço Por isso que a gente Também tem números Ampliados Para poder garantir A formação Com mais qualidade Que é isso que a gente Tem priorizado muito Né Roberta Como o prefeito Disse Para a população Entender Quando nós temos Parceria com as universidades Que são formadoras Desses profissionais Eles precisam Se formar no SUS Para permanecerem No SUS Conosco O prefeito falava Agora há pouco Sobre a questão E a secretária também Percapitamente Nós temos aqui Uma população Atendida Pela UBS Aqui da FAIM Pela UBS Da Vicentina Em breve Teremos outras UBS E breve nós teremos outras A gente tem um planejamento Aqui da São Miguel Também Ele está dentro Do programa do PAC Então Mas a gente já tem Acompanhado isso Para ter especificidades A quem anda pela cidade Viu que já mudou Dom João Becker Que já mudou Toda essa região Então isso tem mostrado Que é a gestão Que o prefeito tem feito Desafiado E mudado A vida das pessoas E ali naquela região A gente vai ter Não só O serviço de saúde Mas o serviço De convivência Que é um projeto Que a gente tenha Como aqui Dessa relação Com a universidade Dessa relação Da comunidade Com as unidades básicas De saúde E aqui Só para terminar Montei Que acho que é importante Aqui são todos Os espaços Então Dos consultórios Odontológicos Isso também Tem sido uma aposta Nós nunca tivemos Nessa cidade Tantos consultórios Odontológicos Hoje Aliás Nós temos Plantão odontológico Na UPA Nós temos o CELTA O centro de especialidades Odontológicas Na Campina A gente tem feito Então as próteses A nossa intenção Agora Próximo É também Ter uma outra unidade Além da Campina Que vai estar fazendo As próteses E na relação Com as próteses Eu também preciso Avisar a população A gente tem chamado A população A gente tem agendado Esses horários Porém Quem não tem ido Na consulta Tem deixado Essa agenda Vaga Onde outra pessoa Poderia ocupar Isso a gente tem Que Vou continuar insistindo Porque a população Se a secretaria Entrou em contato Se fez o agendamento Vão as pessoas 30% De Abstando De falta Nessa consulta É um número Muito grande No nosso Com o que Muito obrigado Prefeito Muito obrigado Secretária André A gente vai falando Com a imagem Então Da obra Da UBS Paim Obrigado a todos E até instantes Com mais informação Da Rádio Prefeitura Para vocês